Tirar os personagens dos locais do Avatar World. Esse aqui é um local bem tchutchuco, tá vendo? Ele é muito pequenininho e ele já vem com tudo isso de personagem, gente. Como é que a gente vai fazer as nossas histórias, né? Como que a gente vai fazer as nossas histórias com os nossos personagens, sendo que eles não cabem aqui, que tem muito personagem. Então vamos lá. Pra gente colocar o nosso personagem, você já sabe, né, que é clicando aqui no celularzinho e você clica... Opa, lindo, lindo! E eles caem aqui, né, amores? Clicou de volta, voltou. Agora, se a gente fizer esse aqui nesse daqui, amor, não tem como, por quê? Ela não tá aqui, vocês tão vendo? Não tá aqui. Como é que faz, Mari, pra tirar então essa menina daqui? Pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos lá, gente. Vocês vão ter que escrever aqui... Escrever não, tô topando. Vocês vão ter que deixar ela bem pertinho. Vamos pegar esse aqui primeiro, ó. Tem que deixar ela bem pertinho do celular ali, ó. Bem bonitinho. Clica no celular e clica aqui, com os dois dedinhos assim, ó. Ó, entendeu?